Mike Vinícius, MC Sock e Felipe Araújo 3L, o hit do verão Eu já fui seu namorado perfeito Se perfeito não é a palavra eu desconheço Minha família toda te adorava Não tinha jeito, você era amada E das vindas chegou o fim Você quem quis assim Se tá bom pra você, também tá bom pra mim Ô Mike Vinícius, agora é o funk, né? Agora é a parte que ela joga a banda lá em cima Meu WhatsApp toca, as mina fala, vem cola Chamos parça da hora, porque a festinha poca Meu WhatsApp toca, as mina fala, vem cola Chamos parça da hora, porque a festinha é nossa Felipe Araújo, olha eu aqui de novo Olha eu aqui de novo Tô 3L, livre, leve e louco Tô 3L, livre, leve e louco Olha eu aqui de novo Olha eu aqui de novo Tô 3L, livre, leve e louco Tô 3L, livre, leve e louco É Mike Vinícius, MC Sack e Felipe Araújo Com o hit do verão, tem que respeitar Eu já fui seu namorado perfeito Se perfeito não é a palavra, eu desconheço Minha família toda te adorava Não tinha jeito, você era amada E das divindas chegou o fim Você quem quis assim Se tá bom pra você, também tá bom pra mim Ó, segura o hit Meu WhatsApp toca, as mina fala, vem cola Chamos parça da hora, porque a festinha poca Meu WhatsApp toca, as mina fala, vem cola Chamos parça da hora, porque a festinha é nossa Olha eu aqui de novo Olha eu aqui de novo Tô 3L, livre, leve e louco Tô 3L, livre, leve e louco Olha eu aqui de novo Olha eu aqui de novo Tô 3L, livre, leve e louco Tô 3L, livre, leve e louco Tô 3L, livre, leve, louco Livre, leve, louco 3L